Você é a minha dona, oh dona 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 Eu, 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 eu. Estrei na luna, estrei na stela, onde esti que te dores? Apsos trífere cuvinte, onde eu am sărvãi Cãi se știe lumea tate, cât de negostit eu sunt Tu stai la minha conta, controlada Tu stai no meu coro, comore Sarete sempre mia, oh Maria Te amo a dona mia, Maria, Maria Tu stai la mia conta, controlada Tu stai no meu coro, comore Sarete sempre mia, oh Maria Te amo a dona mia, Maria, amore Tu stai no meu coro, comore Tu stai no meu coro, comore Tu stai no meu coro, comore Estir, tu, na tua fé, Não te rebrego, estir, Jesus. Tu sei a minha dona, oh, dona, Tu sei no meu cuore, oh, amore, Sarei para sempre minha, oh, Maria, Te amo, dona minha, Maria, Maria. Tu sei a minha dona, oh, amore, Tu sei no meu cuore, oh, amore, Sarei para sempre minha, oh, Maria, Te amo, dona minha, Maria, amore, Te amo, dona minha, Maria, amore.